Cara, ficar chorando porque o Christian superou ela no tempo, cara, meu, pra que isso? A Larissa sabia que ela tinha ido mal, ela já tinha ficado meio com climão, sabe, depois de ter batido ali no botão e visto que bateu ali 180 segundos. E agora ela tá lá no provódamo chorando, irmão, chorando, soluçando, cara. Ah, Larissa, não se queima não, minha filha, eu gosto tanto de você, mas esse comportamento teu eu não gosto, cara. Olha, Larissa não sabe perder e não sabe tá errada, sempre quer tá certa e nunca quer perder. Eu acho que esse é o defeito dela, cara. Se liga nessa, mano. Deixo o momento, meu áudio não está no provódromo, não está ali no labirinto. Só pra vocês do Globoplay, do Pay Per View. A gente tá acompanhando aí a decepção da Larissa. Já percebeu que o Christian fez um tempo melhor, então a Larissa já não tem mais chance de ganhar a prova do anjo. Pra que isso, cara? Pra que isso? Tem que saber perder, gente. Meu Deus, cara. Que climão, cara. Meu, eu deveria falar, pô, Christian, parabéns, ganhou tal. Espírito esportivo, cara, esse pessoal tá levando muito a flor da pele as emoções do BBB, hein, cara. Falar pra você, mano, tá levando muito a flor da pele. Pô, calma aí, cara. Eu ganhei, fica tranquila. Você não vai pro paredão essa semana. O Gustavo não vai indicar ela e nem a casa tá querendo indicar ela. Esse pessoal tá, né? Meu Deus do céu, mano. E se ela ganhasse o anjo, não é autoimune. Ela vai dar imunidade pra uma pessoa que é do grupo dela e vai acabar deixando ela exposta. Se der imunidade pra Amanda, ela que vai ficar exposta, mano. Ou pro alface, ela que vai ficar exposta. Ela é Amanda. Então, calma aí, né, minha querida? Calma aí, tão bonitinha, né? Enfim, parece o Piu Piu. Já viu o Piu Piu? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que eu vi o gatinho. A Larissa aparece aqui, ó. Piu Piu. Acho que tem aqui. Piu Piu. Não parece a Larissa, cara? Deixa eu abrir aqui, ó. A internet bugou, velho. Ah, não, tá aqui, ó. O Piu Piu, velho. Igualzinho a Larissa, meu irmão. Idêntico a Larissa, meu. Larissa fica chorando, viu? Que isso, cara? Chora não, chora não. Enfim, cara. Volto mais tarde com mais vídeo. É nóis.